Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora da aprovação do marco temporal no Senado. Será que vai ser aprovado? Olha só, tá uma montanha russa isso daí, né? O projeto de lei do marco temporal, ou seja, que traria segurança jurídica para a propriedade privada no Brasil, foi aprovado pela Câmara, aí o Senado falou que ia segurar. Ih, segurou. O Pacheco parou a coisa. Aí parou pra quê? Pro STF votar a ação, e aí tá uma corrida, né? E é uma corrida curiosa, porque não deveria haver essa competição entre o Congresso e o STF, né? O STF deveria meramente aplicar aquilo que é definido pelo Congresso. O Congresso é quem faz as leis, o STF só aplica a lei. Mas, aqui no Brasil de hoje, essa é a situação. A gente tá com uma guerra pra ver quem é que regulamenta o assunto primeiro, se a lei vai ser do STF ou se vai ser a lei do Congresso. E aí, o que aconteceu? O André Mendonça pediu vistas no processo do marco temporal lá no STF. Ele tem o direito de ficar com vistas por seis meses, né? De acordo com as novas regras do STF. E agora criou-se esse impasse, né? Ou seja, o pessoal no Senado agora viu uma nova oportunidade de votar. Será que vamos conseguir votar o marco temporal? E tem outras coisas também aqui. Essa notícia foi sugerida por Atrupeleio Peter no GTA 4. Para de mandar esse apelido que eu não vou ler e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a bancada ruralista cresceu no Senado, né? O Senado já deu uma melhorada na última eleição. Ele já tem um pessoal mais à direita. Mesmo o pessoal que não é diretamente ligado ao agronegócio, tem muita gente que tem afinidade ao agronegócio, né? Então existem algumas pautas lá. Você tem a pauta do PL dos agrotóxicos ou PL dos defensivos agrícolas. Seria a melhor maneira de colocar isso daí. E vocês sabem, o Brasil é um dos países mais restritos em termos de uso de defensivo agrícola. Coisas que em outros países já são usadas há um tempão, aqui no Brasil não podem ser usadas. Isso acaba prejudicando a agricultura brasileira. Ela vai ficando pra trás. Por quê? Porque defensivo agrícola, hoje em dia, é essencial pra você ter determinadas culturas, pra você fazer determinados tipos de cultivo. O defensivo agrícola impede que a praga tome conta da sua lavoura, que perca a qualidade do seu produto. Então, lá fora o pessoal já faz uso desses defensivos agrícolas muito melhores, né? Esses defensivos mais modernos e coisa e tal. E aqui no Brasil é tudo proibido, porque eles não deixam mexer nisso daí. Um absurdo completo. É mais um caso desse pessoal ambientalóide que não percebe que o Brasil, na verdade, é um país que tem muito mais verde, é muito mais voltado pra ecologia do que qualquer país no mundo. E, no entanto, Europa e Estados Unidos insistem em ficar falando que Ah, e o Brasil tá queimando a floresta amazônica e não sei o que lá, não sei o que lá, impondo regras absurdas. Por quê? Porque eles não conseguem competir com a gente de igual pra igual no agronegócio. A verdade é só essa. Enfim, agrotóxico, importantíssimo passar esse PL dos defensivos agrícolas. Também a questão do marco temporal e o PL da Mata Atlântica também, que foi aprovado pela Câmara. O Lula falou que vai vetar ele, mas não tem problema. Ele pode vetar, depois a Câmara derruba o veto, né? Então, o que que tá acontecendo? O pessoal, com a volta do Bolsonaro, ele ativou a Tereza Cristina como uma representante lá no Senado e o pessoal tá fazendo agora uma organização mais ampla, não apenas do pessoal ligado ao agronegócio, mas também outras pautas similares, né? Então, você tem, por exemplo, o pessoal, o Hamilton Mourão, o Sérgio Moro, o Marcos Pontes, que são senadores, que não tem uma ligação direta com o agro, mas como são ligados ao grupo da direita, acaba tendo uma sinergia ali, né? E é muito importante montar esse grupo, porque esse grupo pode servir pra outras pautas também. Tem uma série de pautas que no futuro podem ser úteis você ter um bloco de oposição no Senado firme, né? O Senado, infelizmente, ainda é a casa mais favorável ao Lula, ainda tem uma maioria relativamente confortável pra esquerda lá, né? É uma casa que demora mais a ser renovada, porque a Câmara, na eleição, você renova toda a Câmara, o Senado, você só renova um terço ou dois terços do Senado a cada ano, essa última eleição renovou só um terço, a expectativa é que na próxima eleição a gente tenha uma renovação muito melhor, mas a próxima eleição ainda tem quatro anos até lá, né? E, infelizmente, o Pacheco já percebeu que ele não vai ser mais eleito pra nada nesse mundo, então ele tá tentando fazer todas as maldades do mundo que ele pode nesses últimos quatro anos dele de mandato, a expectativa só é que ele saia da presidência no meio desses mandatos, o mandato dele de presidente do Senado é só de dois anos, quem sabe a gente consegue aprovar alguma coisa assim. Enfim, formou-se esse bloco muito grande, o pessoal, o julgamento do STF foi adiado, a bancada ruralista já tem as assinaturas pra dar urgência no Senado, ou seja, pra votar já o marco temporal no Senado, são 27 assinaturas que são necessárias, mas adivinha, o Pacheco sentou em cima do negócio, né? E o Pacheco pode sentar, infelizmente, o presidente da casa tem este poder de segurar esse tipo de coisa. É um absurdo? É um absurdo. Deveria poder? Não, não deveria poder. Mas essa é a situação que a gente tem. Não é à toa que o Lula vê um porto seguro no Senado, ou seja, ali ele pode contar com o Pacheco lambendo o pé dele, fazendo o que ele quiser, ele joga um gravetinho, pega Pacheco, pega Pacheco o gravetinho, o Pacheco vai lá de quatro, lá pega o gravetinho, traz o gravetinho na boca, entrega na mão do Lula, é assim que funciona o Senado realmente. É uma pena, o Pacheco tá traindo as pessoas que votaram nele lá atrás, né? Mas a essa altura ele já percebeu que não tem mais futuro político nenhum, já desistiu já da coisa, já mandou tudo pro espaço, né? Enfim, é o que tá acontecendo. O Senado virou o apoio do Lula nessa... Por enquanto, enquanto o Pacheco for o presidente, é isso daí. Eu ainda tenho expectativa que vai ficar uma situação tão chata pro Pacheco que ele vai acabar sendo obrigado a votar o marco temporal lá no Senado. O que seria o certo? O importante é justamente o Senado fazer o papel dele, o Senado tem o papel de legislar. Quem faz lei é o Congresso, não é o STF. O STF você pode até dizer que na ausência da determinação explícita feita pela Câmara e Senado, ele pode fazer a definição dele lá. Ele poderia achar, por exemplo, foi a jurisprudência que havia, do marco temporal e coisa e tal, mas isso por quê? Porque não tem lei dizendo se tem o marco temporal ou não. É tudo a interpretação daquela frase lá na Constituição. Mas agora, aprovando a lei, fica claro que tem o marco temporal. Então, no final das contas, o STF não deveria poder mudar isso daí. É lógico. Você sabe que isso também não é garantia. Pode ser que o STF, mesmo com a Câmara aprovando o marco temporal, eles virem e falem não que não pode, que não sei o que lá. Por que isso? Porque existe uma máquina de fabricar índio no Brasil que tem muito poder, né? A esquerda montou uma máquina de ONGs fabricantes de tribos indígenas que você fabrica a tribo indígena, bota uma meia dúzia de gente lá dizendo que é descendente do índio e quer a terra e não sei o que lá e pronto, e arruma uma confusão danada no final das contas, sem que isso traga nenhum benefício real nem para essas pessoas e nem para o Brasil como um todo. No final das contas, só quem ganha é o pessoal das ONGs mesmo. É por isso que a gente precisa acabar com esse negócio. E é fácil de você ver como é que isso é uma coisa absurda porque está Marco Rúfalo do lado de lá, Leonardo DiCaprio do lado de lá, ou seja, quando está esse pessoal ajudando é porque é o lado errado, você já sabe, né? Enfim, muito triste isso daí. E dá para ver porque o Lula também tem facilidade lá no Congresso. Olha só quem está do lado do Pacheco, o Alcolumbre, que já está fazendo a cobrança da fatura dele, já está a corrupção toda correndo solta ali no esquema lá do Congresso. Você viu por que o Bolsonaro teve dificuldade de aprovar o André Mendonça? O André Mendonça ficou parado um tempão porque o Alcolumbre segurou, o Alcolumbre cobrou, queria cobrar, né? No final acabou aprovando, mas demorou muito tempo porque Bolsonaro não pagou. Agora o Lula vai pagar, Duzanin, você pode ter certeza que o Lula vai pagar quanto que o Alcolumbre pedir em termos de cargo, de dinheiro, de verba e coisa e tal. É isso daí. Voltamos para essa época do Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri